11 eventos misteriosos capturados por câmeras. Olá pessoal, de qual cidade vocês estão me assistindo? Deixe aí nos comentários. Sempre vemos nos desenhos animados eventos e situações engraçadas e que surpreendem as crianças e que sabemos que na vida real não aconteceriam. Então, fique até o final para ver os 11 eventos misteriosos capturados por câmeras. Mas antes de ver tudo isso, já vai deixando o seu like, aproveita e inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e ative as notificações tocando no sininho para não perder os próximos vídeos que vão te deixar completamente ligado em tudo. Mas o que poucas pessoas sabem é que na verdade existem muitos eventos, situações e imagens que a ciência ainda não consegue explicar. São aparições de seres de outros mundos, criaturas lendárias ou mesmo situações que, segundo as leis da ciência que conhecemos, não poderiam ser verdadeiras. No vídeo de hoje, vamos mostrar 11 eventos sinistros que aconteceram em todo o mundo que foram filmados e comprovados pelos especialistas. Todas as gravações que vamos te mostrar se tratam de filmagens verdadeiras, que nem mesmo todos os cientistas do mundo conseguem explicar. Essas cenas parecem mais terem sido tiradas de filmes, mas são todas gravações que foram filmadas por câmeras de segurança ou mesmo por alguma pessoa que estava passando no local. Vamos tentar entender mais sobre esses eventos inacreditáveis que a ciência não consegue explicar. Até hoje pensamos que as civilizações antigas não tinham conhecimento de nossas invenções, mas uma descoberta no Iraque nos deixou muito surpresos. Um vaso descoberto em Bagdá acabou chamando a atenção dos pesquisadores de todo o mundo. No interior do vaso, havia uma verdadeira bateria elétrica. Ao pesquisar mais a fundo o vaso, os pesquisadores descobriram que se colocassem algum líquido ácido dentro dele, a barra de ferro junta no meio do vaso se tornava elétrica. Essa seria a bateria mais antiga do mundo e foi datada de 200 anos antes de Cristo. Junto com ela, os arqueólogos descobriram quase 200 vasos semelhantes, mas até hoje não se sabe onde eles seriam usados. Número 2. Transporte Sempre vemos pessoas se teletransportando para outras partes do universo ou mesmo para outras partes da Terra nos filmes de ficção científica. Não se sabe até hoje se um dia teremos essa capacidade, mas alguns russos têm certeza de que muitas pessoas já conseguem fazer esse feito incrível. Essa gravação feita na Rússia há alguns anos mostra um senhor aparecendo de repente, o que espantou quem estava fazendo a filmagem. Surpreso, o cinegrafista chega a perguntar de onde aquele senhor tinha surgido e após ouvir que ninguém sabia, resolveu rever suas filmagens e se deparou com essa incrível cena sem explicação. Número 3. A bruxa mexicana Todos vemos bruxas em filmes de terror e também em desenhos animados. As bruxas eram muito famosas nos séculos passados, onde se acreditava que elas viviam entre nós. Até essa cena cair na internet, poucas pessoas realmente acreditavam nessa lenda. Essas cenas impressionantes gravadas em 2016 no México deixaram muitas pessoas sem saber o que falar. Na gravação feita por um celular, é possível ver um vulto muito parecido com uma mulher sentada em uma vassoura, sobrevoando as florestas da cidade. Muitos canais de televisão do país acabaram noticiando o evento, que até hoje não é explicado pelos cientistas. Número 4. Homem que anda sob as águas Sempre ouvimos as histórias de como Jesus caminhava nas águas, mas sempre pensamos que esse evento era apenas reservado para os seres mais poderosos do universo. Porém, essa gravação feita na Índia mostra um homem que consegue andar sobre as águas, algo inacreditável. Nas cenas feitas por um celular, o homem caminha no meio do rio e parece não se importar de que a qualquer momento pode afundar no rio. Andando de forma totalmente confortável e mantendo as mãos para trás, o homem está confiante que está seguro, o que deixou muitas pessoas que avistaram a cena de perto perplexas. Número 5. Pasta que muda de cor Você já deve ter visto algum show de mágica onde o artista faz com que objetos apareçam e desapareçam rapidamente, para o encanto da plateia. Mas essa cena oficial foi gravada durante uma importante reunião do governo inglês. Por isso, é impossível que algum mágico tenha relação. Ao deixar um importante prédio do governo, o chanceler inglês carrega em suas mãos uma pasta vermelha. Mas após passar por um carro, a pasta muda de cor sem explicação. Como esse vídeo repercutiu muito na internet, o canal de televisão precisou se pronunciar a respeito desse incrível evento. Mas, segundo suas notas, nem mesmo eles conseguiram entender o que de fato aconteceu na imagem. E aí, já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? O que você está achando sobre esses eventos misteriosos capturados por câmeras? Consegue deixar um comentário aí embaixo, por favor, com a hashtag Top10TudoBR? Então continue assistindo até o fim para descobrir mais. Número 6. Livros Misteriosos O livro mais misterioso do mundo, o manuscrito de Voyne, até hoje não é totalmente explicado pela ciência. Esse misterioso livro foi escrito por volta de 1400, e mostra um conhecimento muito avançado da ciência, com figuras e ilustrações que só foram descobertas pela ciência muitos anos depois. Falando de temas sobre biologia, astronomia e corpo humano, não é possível entender os textos, por estarem decodificados de uma forma tão segura que nem mesmo hoje é possível entender seu conteúdo. É um livro tão misterioso que, quando visto pela primeira vez, uma pergunta vem logo à cabeça. Quem pode ter criado? Número 7. Dodecaedro Romano Além dos livros antigos, alguns objetos não podem ser explicados pela ciência, mesmo com toda a tecnologia atual. Os Dodecaedros Romanos ainda hoje causam muitas dúvidas entre os cientistas de todo o mundo. Esses estranhos objetos foram localizados por toda a Europa, e foram feitos mesmo antes de Cristo. Em pesquisas, muitos cientistas ainda não sabem qual a real utilidade desse objeto, e por que ele foi encontrado em toda a Europa, sendo que muitos povos nunca relataram ter saído do seu local de origem. Número 8. Ferrovia Eletrocutada Muitos de nós adoramos passear de trem, para conhecer de perto a natureza, e também sentir como é divertido esse meio de transporte muito charmoso. Mas um turista da Rússia não se sentiu muito à vontade de embarcar no trem que seria usado para seu passeio. Nas cenas feitas pelo seu celular, o turista mostra estranhos relâmpagos que saiam do trilho do trem, e eram causados por uma esfera que brilhava muito, e que flutuava nos trilhos. As cenas mostram ainda, essa estranha esfera atingindo um poste de luz, que é queimado rapidamente pelos seus relâmpagos. Número 9. Seres de outros planetas Muito se fala da presença de humanos no nosso planeta, em eventos que os cientistas nunca conseguem explicar. Mesmo no Pentágono americano, o lugar mais poderoso da Terra, essa discussão sempre acontece. Durante um pronunciamento de uma jovem do governo americano, onde afirmava que teria feito contato com seres de outros planetas, um cinegrafista escondido conseguiu captar as imagens e os sons desse pronunciamento, que era restrito a apenas algumas poucas pessoas muito poderosas. A oficial do governo explicava a presença de seres dentro de uma nave triangular que sobrevoou o Pentágono, que nunca foi confirmado nem desmentido pelo governo americano. Número 10. Objeto misterioso Durante uma observação dos animais no estado de Utah, pesquisadores descobriram um objeto enorme, que estava instalado no meio do deserto. Ao não conseguirem identificar o objeto, os pesquisadores foram até o local e tiveram uma surpresa. Se tratava de um monolito de aço muito poderoso e também muito caro, com quase 3 metros de altura. Segundo os pesquisadores, não se sabe quem colocou esse objeto no deserto e nem a utilidade, pois se tratava de um objeto muito caro e também difícil de comprar. Muitos moradores pensam que se tratava de uma marcação de seres de outros planetas. Número 11. Objetos marinhos misteriosos Uma descoberta de um submarino russo trouxe muita repercussão para a comunidade científica, que nunca conseguiu explicar o evento estranho. Após uma pesquisa de rotina, o submarino encontrou uma estrutura redonda e muito bem projetada, que segundo novas análises, indicara que o objeto teria na verdade 14 mil anos e que no seu interior haviam muitos objetos que não eram conhecidos dos humanos. Muitos desses eventos estranhos ainda continuam sendo objetos de muitas pesquisas, mas mesmo com toda a tecnologia atual, não se sabe exatamente como esses eventos e objetos acabaram estando entre nós. Casos de lendas como bruxas, seres de outros planetas e também de contato entre populações antigas muito distantes, sempre deixam os cientistas intrigados. Qual desses eventos você achou mais estranho? E qual deles você mesmo gostaria de pesquisar mais a fundo? Escreva nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, veja o próximo, que será 9 criaturas gigantescas capturadas por câmeras. Deixe o seu like e se inscreva no canal se você ainda não fez isso, porque sua contribuição é muito importante para nós. Aproveite e compartilhe esse vídeo e deixe algum comentário com a hashtag Top10TudoBR, combinado? Confira agora esses vídeos super interessantes sobre coisas incríveis que estão aparecendo aqui na tela. Se você está no celular, talvez esses vídeos não apareçam, mas o link deles estará aí embaixo na descrição desse vídeo. Clique em algum deles e divirta-se!